Olá pessoal, nós estamos começando o segundo vídeo da série Como Desenvolver Fornecedores Internacionais. Eu sou o trader Carlos Moura e você está no canal Aceleradora de Exportações, o Acelera Export. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora e toda terça-feira você vai receber um vídeo novo. Clique no sininho também e você será avisado. Então assista o vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar o segundo vídeo e nós vamos falar do planejamento de um evento internacional, a visita a uma feira, tá? Para você encontrar os possíveis fornecedores. Vão ser cinco dicas. Primeira dica, olha aqui no quadro. Onde você vai visitar? É muito importante, prefira as feiras especializadas. Não vá visitar feiras multissetoriais, dessa que tem de tudo, a não ser que seja uma feira, por exemplo, como a Canton Fair, que ela tem alguns outros departamentos, mas ela é tão grande lá na China, em Guangzhou, que vale a pena, porque a parte, por exemplo, de confecção é gigantesca e lá você vai encontrar. Agora, essas feiras menores, multissetoriais, não é bom, porque você não tem o foco que você precisa. Então você prefira as feiras especializadas. Então veja que tipo de produto você está buscando. Então não vá para feiras que não tem foco, porque você vai apenas fazer turismo, vai fazer contatos, mas não vai resolver naquele local. Segunda dica, quando você tem que olhar o calendário. De preferência, procure ter um planejamento de pelo menos um ano para visitar essa feira, porque aí você vai aproveitar bem o tempo. É fundamental a gestão do tempo, senão você pode perder essa oportunidade por falta de preparo. Você não tem os dados que você precisa levar para captar nessa feira. Então, pelo menos o planejamento de um ano antes é uma boa dica, tá? Com quem? Com quem você vai se encontrar nessa feira? E também com quem você pode viajar? Se você puder viajar com alguém experiente, que já conheça essa feira, vai ser muito bom. Nós mesmo da aceleradora de exportações fazemos pelo menos uma vez ao ano uma missão para a China. E você pode ir com a gente. Normalmente são missões voltadas ao mercado têxtil, mas nós estamos desenvolvendo outras, porque você assim ganha tempo e já trabalha com a experiência de outro. Agora vem uma questão importante. O como? A questão da logística. Com antecedência de um ano, você vai poder comprar uma passagem mais barata. Então, imaginemos que vamos numa feira na China. A passagem é cara, ela custa pelo menos aí uns mil e poucos dólares. Se você comprar com muito pouca antecedência, você vai pagar dois, três mil dólares. Com antecedência, talvez você consiga comprar por mil dólares. Você tem que checar isso daí e vai ser muito interessante. Procure ficar num hotel próximo à feira, seja na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo na China. Mais seguro. Procure dicas dos organizadores das feiras e eles vão te orientar muito bem. E agora vem uma grande pergunta. Quanto que eu devo investir? Veja, um orçamento para você ir numa feira na China é por volta aí dos três, quatro mil dólares. Você não vai conseguir por menos, porque você precisa ter segurança e conforto. Agora, o mais importante é quanto você espera com resultado, faturar com essa feira. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Existe um outro na nossa biblioteca que eu vou deixar no campo de comentários com mais detalhes, com mais informação também sobre missões internacionais. E eu vejo você no terceiro vídeo dessa série. Sucesso a todos!